Olá pessoal, tudo bem? Olá criançada da igreja! A gente está com muita saudade de vocês e hoje nós que vamos fazer o culto infantil, tá bom? Eu que sou a Tati, a Juju e o Lucas. Então vamos lá, Juju? Vamos lá, Vaz? Eu queria que vocês fizessem aí na casa de vocês a coreografia com a gente, tá bom? Vai lá, Juju. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Vocês se lembram que Jesus andava pelas cidades e vilas ensinando sobre Deus e a sua palavra? Ele abençoava as pessoas como? Você sabe? Eu sei. Ele orava, ele dava atenção às pessoas, ele ajudava, pregava. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um dos milagres de Jesus. Qual a história que nós vamos contar, Lucas? A menina levanta a filha de Jair. Muito bem. E qual a passagem bíblica que essa história está? É em Marcos 5, 22 a 43. Marcos 5, 21 a 43. 21 a 43. Tá bom? Então, vocês podem acompanhar pela Bíblia de vocês. Ou depois que a gente contar a história, vocês também pedem para os pais de vocês ou vocês mesmos lerem na Bíblia. Ok? Então, vamos lá? Aqui vai um teatrinho de bonecos, feito pela gente e com muito carinho para vocês. Jesus estava no lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jair, o chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. A minha filha está doente, morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Ela sofreu muito, mas em vez de melhorar, havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois, pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem foi que tocou minha capa? Os discípulos responderam, O senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha feito, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Jesus disse, Minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então, ele disse, Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Ela está dormindo. Então, eles começaram a rir de Jesus, mas ele mandou que todos saíssem. Entrou no quarto onde a menina estava, pegou-a pela mão e disse, Menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, levantou e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. E eles deram comida à menina. Fim. O milagre da multiplicação. Jesus estava pregando para uma multidão. Todos gostavam muito de escutar sobre Jesus e sobre as coisas que ele falava. Os discípulos também estavam escutando Jesus. passaram várias, 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 várias e várias. O sol já estava até indo embora. Estava começando a ficar escuro. Mas ninguém estava percebendo. Um dos discípulos percebeu e foi falar com Jesus. Jesus, essas pessoas devem estar com muita fome. Não temos alimento suficiente e não tem nenhum mercado aqui perto. Acho melhor mandar elas ir para casa para alimentar. Não, não mande elas ir embora. Peçam para elas ficarem aqui. Só pergunte para elas se alguém tem comida. Perguntou para todas as pessoas se alguém tinha comida. Até que uma menininha respondeu. Ela disse que tinha uma cestinha. E nela tinha cinco pães e dois peixinhos. Ela entregou a cesta ao discípulo. O discípulo entregou a cestinha para Jesus. Jesus ergueu a cestinha e agradeceu pela comida. E assim, os pães e os peixes se multiplicaram. Todos comeram. E ainda sobrou um pouquinho. E esse foi mais um milagre de Jesus. Agora nós vamos falar sobre o que é um milagre. Agora vamos falar do que é um milagre. Nós vemos vários exemplos dos milagres de Jesus. E vamos saber o que é. É um acontecimento maravilhoso que não se aplica às leis da natureza. É um ato sobrenatural de Deus. O propósito é chamar a atenção do povo para a chegada do reino de Deus. Ou seja, para a salvação. O objetivo dos milagres de Jesus é mostrar ao mundo que ele era realmente o Filho de Deus. O unigênito do Pai. Revelar a misericórdia do Senhor. E o seu plano para a humanidade. Isso tudo está na Bíblia. Em Atos 10, 38. Por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir a fé em nossos corações. Nós temos vários exemplos dos milagres de Jesus. A cura da mulher hemorrágica. A ressurreição da filha de Jairo. O milagre da multiplicação dos pães. A transformação da água em vinho. Multiplicação dos peixes. E muitos outros. Então, será que agora a gente já sabe o que são os milagres? A gente já tem ideia dos milagres de Jesus? São esses e muitos outros. Espero que vocês tenham aprendido. Lucas, eu sei que as histórias dos super-heróis são engraçadas e divertidas. Mas a Bíblia, ela nos traz histórias verdadeiras. Sobre os milagres que Jesus fez. Nós temos que agradecer a ele. Porque ele é todo poderoso. E se você tiver alguma dificuldade na semana, lembre do que Jesus disse a Jairo. Não tenha medo. Creia. Mãe, vem fazer oração com a gente. Então tá, vamos lá. Vamos para oração final, criançada. Feche os olhinhos, concentrem. Senhor, eu te agradeço. Que és todo poderoso para fazer milagres acontecerem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, que todos tenhamos uma boa semana. Que Deus proteja a nossa família e todos que nós amamos. E Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos louvar. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Gira, gira, sem parar com Deus. Eu sou gigante. Vem brincar de pula, pula, pula nossa turma. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Pula, pula, pula. Com Jesus é mais legal. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. De cabeça para baixo na montanha russa. Dá um frio na barriga e o pulpo é cada instante. Gira, gira, sem parar com Deus. Eu sou gigante. Vem brincar de pula, pula com a nossa turma. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Pula, pula, pula. Com Jesus é mais legal. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Pula, pula, pula. Com Jesus é mais legal. Pula, pula, pula. Vem brincar de pula. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Vem pra nossa turma. Vem pra nossa turma. Oh, yeah. Na, 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 na. Na, 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 na. Não vou pula, pula. Com Jesus é muito mais legal. Oh, yeah. Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Jesus falou que se eu sou amigo dele Eu vou obedecer Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor Eu vou obedecer Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer Ao Senhor Eu sou um Senhor Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Eu sou inteligente, sou mediante Eu provo meu amor E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente Eu amo meu Senhor Eu vou obedecer, mas que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Eu vou obedecer, mas que importante É prova de amor Com alegria eu vou obedecer ao Senhor Obedecer Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!